Aí acabei saindo também dos Novos Baianos e o Moraes namorava a Marília aqui no Leblon, eu e a Leilinha também aqui do Leblon, então a gente estava sempre juntos, depois de cinco anos viajando, tocando, rindo, curtindo. E a gente conhecia o Armandinho também na Bahia, que é um músico maravilhoso, virtuoso. E acabou que o Moraes, com aquelas músicas que ele queria gravar, juntou, eu já vinha tocando, comecei a tocar com o Jorge Benjó, junto com o seu amigo Gustavo para tocar lá com o Jorge Benjó. Então, o Moraes, o primeiro disco dele, ainda na luta, na batalha, a gente se juntou, chamou o Armandinho, que veio da Bahia, ficou morando lá com o Moraes, fazendo música, compondo, e o Gustavo, que já estava ali na onda, e falei, vamos gravar esse disco, nação livre, nós três e o Moraes, que era o Moraes com o violão, com as composições, e a gente ali, a banda dele. E foi incrível a gravação desse disco, e eu acho que sim, abriu uma porta para o Moraes, que ele mostrou mais uma vez o lado maravilhoso de compositor que ele sempre teve.